Estou aqui com o Rafael, que hoje veio visitar aqui o Mali Cunha Antiguidades, buscar dois secadores de cabelos antigos, não é isso, Rafael? Isso, para deixar na minha... Na sua coleção? Na coleção. Mostra aí para mim, é esse o secador? São dois secadores, um é modelo Electra e um é um Spanget. Provavelmente é da década de 60 para 70. E você tem vários? É, eu tenho alguns outros, alguns japoneses e outras marcas. Você vem de onde? Eu vim de Osasco. Osasco? Isso. Você garimpa na internet, onde é que tem o produto que te interessa? Interessa, se é aqui em São Paulo, a gente faz o contato e vem buscar pessoalmente. Vem direto. E já comprou coisa aqui no Mali Cunha? Já comprei aqui também aparelhos de barbear, safety razor. Você tem vários, você falou, não é? Eu faço coleção também. Mas isso começou há muito tempo, quando começou isso aí? O gosto por colecionar? Ah, por colecionar, a gente sempre coleciona, desde criança. Então, a gente, o colecionador, ele começa a colecionar desde carrinho de ferro, figurinha. Mas você trabalha com barbearia? Na verdade, eu sou barbeiro. É barbeiro? É. Tem aquelas cadeiras invocadas ou não? Já conseguiu aquelas de madeira antiga? É, de madeira antiga não. Lá no salão tem, a gente, vamos até restaurar ela, tem ferrante, né? Deve ser de 1970 também. Mas a gente, vamos deixar lá. Eu já conheci a loja, tem bastante coisa. Dá para indicar? Legal, dá para indicar, recomendo. Rua Costa Barros 400, Vila Alpina, São Paulo. Isso. Telefone 2917-0914, Malicuia Antiguidade. Pode vir que tem bastante coisa, principalmente para quem gosta de coleção. Tá certo. E na parte de barbeadores, na parte de secadores, de cadeiras, de barbeiro, é chiara aquilo que você, como é o nome daquilo que você... É, chama assentador de navarra. Assentador? Mas o pessoal fala chiara também, não? É, chiara, se eu não me engano, é mais para faca, né? Para faca? É, de metal. Isso é um assentador de... Um assentador de lâmina. É, ele é feito com couro de anta, né? Ele esquenta e dá o... E para que aquilo é? É para afiar? É, assentar. Assentar? É para, na verdade, para deixar a lâmina... Porque ela tem micro... Quando você afia, fica micro serrilhas, né? Então, o assentador faz com que o aço esquenta e o fio se torne não tão agressivo. Legal. E ainda tem hoje gente que vai lá no barbeiro, senta, faz a sua barba com uma lâmina de alemã, né? É, o Soligin, né? Soligin. Soligin. E tem várias marcas. Americanas. Pelarmônica. Bismarck. É, Bismarck, Pelarmônica. Tem bastante marcas. Tá certo. Você gosta da coisa? Gosto. Tá certo. Sucesso aí na tua coleção. Não precisa da gente. Se a gente puder ajudar, passa aqui no Malinco em Antiguidade. Tudo bem. Obrigado. E eu recomendo a loja para todas as pessoas que quiserem vir visitar. Pode vir, porque tem bastante Antiguidade aqui. Tá certo. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.